Olá, um bom dia a todos meus amigos do YouTube, a todos que amam orquídeas e plantas em geral, né? Eu vou pedir para se inscrever no meu canal, deixar o joinha aí, o comentário, ativar o sininho para receber novos vídeos e eu agradeço de coração. Eu desejo um dia muito abençoado aí a todos e vamos na luta aí, gente. Mais um dia. E vou mostrar hoje, falar sobre a catleia, né? Aqui eu estou com cinco mudas para mudar elas. Claro que eu não vou mudar hoje, porque elas vieram bem sofridas e eu estou dando um tempinho para elas. Já faz uns 20 dias que eu comprei elas, mas elas vieram muito maltratadas. E eu, antes de mudar elas, dei uma recuperada nelas. E olha, elas estão bonitas, gente. Em 20 dias aqui elas deram uma boa... Claro, olha a judiação, olha o vasinho. Está quebrado, está tudo quebrado, né? Mas olha, já. Olha ali. Olha essa que saiu aqui, gente. Olha aqui. Olha. Então, eu não vou falar ao tipo assim de... Elas estão bonitas, gente. Estão lindas. É da dó, sabe? Que a gente deixa ela recuperar um pouco, mas depois quando a gente muda elas... Pô, cachepó, elas dão uma sentida, gente. Ou se dão. Elas dão uma sentida, sabe? Uma meio que desidratada, mas depois vem a brotação e já vegetação nova e vai, né? Vai que vai. Então, aqui, ó. Olha essa aqui. São cinco mudas que eu tenho aqui. Eu já cheguei num dia fazer 10 horas e meia de prantil, né? De mudar elas, né? Já fiz aí na faixa de 25 a 30 vasos por dia, né? De orquídeas, né? E olha, gente, que linda. Olha, já tá com raiz nova lá dentro. Olha essa espátula que saiu. Olha que linda. E essa aqui, como eu tenho prestado atenção, ela deve ser cor bem forte, né? Olha. Olha aqui, ó. Como ela tem a parte escura, né? Meia... Sei lá, um vinho, alguma coisa, né? E eu tenho várias aí, gente. Eu tenho muitas e olha ela que linda. Tá lindíssima, né, gente? Vou falar meio rápido que já a hora tá se passando, né, gente? Senão o vídeo fica muito comprido. Olha aqui, gente. O cuidado. Essa aqui é meio entoceradinha, né? Olha aqui, olha ali que coisinha linda, gente. Olha. Raiz e um... Olha aqui, essa aqui é nova, ó. Olha, que bonito. Depois que tá aqui, gente. Depois da, né... Ai, do cuidado. Olha lá a outra, ó. Ó. Então, ali tem raiz nova, tô vendo, ali embaixo. Já com também sinal de um tipo uma uninha que vem brotação ali. E é isso aí, gente. Então, eu vou fazer meio rápido, gente, pra dar tempo, pra não ficar um vídeo cumprido. Então, pra quem ama orquídeas aí, vale a pena, gente. Olha isso aqui, gente. Olha, em 20 dias. O cuidado é tudo, gente, sabe? Eu não sei se eu tô no melhor lugar aqui. Olha essa aqui, manchada também, ó. Então, deve ser cores lindas, né? Apesar que todas são lindas pra mim. Sabe? São lindíssimas. E hoje eu resolvi... Olha isso aqui que saiu, gente. Olha. Olha que linda. Que folha linda que saiu. Que dá até dó, né, gente? De fazer elas sofrerem, né? Com outra mudança. Mas tem que ser. Porque nesse vaso aqui não dá pra ficar, né? Então, foi difícil recuperar elas, gente. Elas estavam sofridas. Muito sofridas. Mas... Vou mostrar a última, né? Mas eu deixei elas dar uma recuperada. De medo delas morrer. E delas chegar daquele jeito que tava. E eu... Sabe? Olha que linda, gente. Olha. Olha aqui. Olha que linda. Então, olha aqui já que saiu, gente. Olha. Então, elas estão... Olha aqui. Eu nem tinha visto. Olha aqui, gente. Olha que linda que ela saiu aqui, ó. Então, não sei se tá dando muito bem a imagem pra ver, né? Parece que eu não... Olha que linda. E também deve ser cor escura. Então, gente... Deixa eu encerrar aqui lá pra... E eu vou encerrar o meu vídeo, né? Hoje eu resolvi fazer da Catleias, né? E... Eu tenho muitas. E amo. De paixão. E tô pra ir buscar mais. Já era pra ter ido buscar, né? E vou buscar mais. E... É que se eu começar a amontoar, eu não aguento acumular muito pra replantar. Então, eu... É... Vou replantar. Mas esse final de semana eu já vou buscar mais. Então, olha aqui que linda, gente. Lindíssima. Sabe? Pra ver o jeito que elas vieram, ó. Olha aqui já. Então, gente. Pra quem gostou aí, deixa aí seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço. E... Vamos que vamos aí no... Pra quem gosta de uma linda orquídea, né? Um abraço aí. Fica com Deus.